Galera do YouTube Como prometido Depois de dado termo Nas três peças Voltando aqui para fazer o teste Boa demais Corta demais A outra maior Aventando muito Corta muito Três peças muito bem Feito Agora o facãozão Aqui Meu Deus Corta demais Está aí É um duro danado Mas está aí as três peças Terminada Como prometido Voltemos para mostrar os cortes Os peças de corte Agora vamos Dar uma lixadinha de leve Só para pintar Para poder passar o verniz Falou galera Até a próxima